Jogando em casa, o T-Rex aproveitou o embalo da torcida e veio com tudo para cima do adversário. Apoiados também em uma sequência de 20 jogos sem perder. E faltando 4 minutos para o fim, a torcida foi à loucura com o primeiro touchdown, o que garante 6 pontos para o time. E faltando 8 minutos para o fim do segundo quarto, o T-Rex consegue outro touchdown e abre a vantagem. Mas no finalzinho, o WSI também consegue seu primeiro touchdown. E assim termina o segundo quarto, o T-Rex 14, WSI 6. Empecilhos acontecem, mas a gente continua confiante e a gente tem completa condição de virar esse jogo e sair daqui campeão. Atualmente, 12 times fazem parte da Federação Catarinense de Futebol Americano. E 6 deles participaram dessa 11ª edição do campeonato. Esta final é uma releitura da final que aconteceu no ano passado, quando o Timborrex venceu o WSI em Blumenau. Nós temos hoje em torno de 10 atletas na final que estão jogando na seleção brasileira ou já passaram pela seleção brasileira. Então, isso é resultado de muito trabalho e muita dedicação dos atletas e dos times. E por falar em torcida, teve gente que chegou cedo no complexo esportivo. Essa turma de Timbó garantiu um lugar para assistir o jogo e fez até feijão para o almoço da galera. Aqui todo mundo é parente e se conhece. E sempre que dá, eles se reúnem para apoiar o time. Sempre estamos aqui acampando, fazendo a nossa parte. No show do intervalo, teve a apresentação especial do mascote do clube do T-Rex e ainda uma banda em campo. Isso mesmo, primeira vez no campeonato catarinense. Atrações no intervalo, como acontece nos jogos da NFL, a Liga Americana de Futebol. Depois do descanso e da descontração, os times voltaram a campo para mais dois quartos. Mas já sem sol e com a temperatura caindo, os times atacaram menos e o jogo também deu uma esfriada. Faltando menos de dois minutos para o fim, finalmente o T-Rex consegue mais três pontos nesta jogada. E aí, não há mais chance para uma reação do WSI. Final T-Rex 17, WSI 6. Essa emoção era por causa que ano passado eu estava aqui fora de muleta chorando, agora é ali dentro. Então, não tem o que falar.